Olá meus amigos, tudo ok? Aqui quem fala é o Akira. Estou aqui pra começar... Não, bosta. Robo Fett? Nossa, esse bicho é raro demais pra criança. É, eu estou na caverna de Cerulean. Parece que tá cap... Paldito! Tentar capturar o... Mewtwo. Maldito! Ah, bosta. É isso mesmo, vou capturar o... O Mewtwo. E só. Só esse que eu vou fazer hoje. Morre, Robo Fett, maldito! Mas não, vou levar pra tudo dano também, eu não acredito. Morri! Ai, 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 droga, droga, droga. Hum, mal comecei esse vídeo, né? Mal comecei e já morri. Perdi um lentário agora pra lutar contra o Mewtwo. Já era. Ah, bosta mesmo, hein? Mas parece um monte de bicho inútil aqui dentro. Ah, não. É um dito. Que inútil. Nós vivemos no mundo pokémon, pokémon. Eu quero ser o melhor dos treinadores. Tá bom, eu parei de cantar. Ai, que vontade de ter um cochilo, mas eu tenho que capturar-se não. Machoque. Tem que capturar-se maldito. Para entreter vocês. Só vem? Nossa, a vecinha. Uai, um, dois, três e... Mew! Vai, vai. Mananananan cards. Tam, 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 tan... Tan, 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 tan-ta. É o Mewtwo que a audita já apareceu lá no pé. Sabia que eu não ia isso, mas isso irrita. Ah, eu tô gravando esse vídeo pra segunda vez, porque a minha voz não saiu na primeira vez que eu gravei. É isso mesmo. Fiquei duas horas, tentando capturar esse maldito, esse cara que me deixa... Não, ah, vai matar ele. Esse maldito aqui, ó. Me deixa com raiva, esse bosta aí mesmo. Esse bosta que tão vendo aí, acabou de morrer, ó. Esse bosta aí. Tem que voltar tudo de novo, ó. Isso não dá uma raiva, meu Deus do céu. Vamos lá, vai. Tá bom, eu trouxe isso pelo Pokémon Club, vai. Pokémon Club... Acesse esse site aí que vocês vão gostar muito. Pronto, aí ó. Ah, não sabia que eu tô morrendo? Não. Esse será um dos poucos vídeos que eu irei postar. Eu tô morrendo. E o seu cheval apareceu. Vamos lá. Vamos lá, Moltweck. Vamos usar o Frame Tower. Nossa, que bosta, hein. Que bosta, hein, Mewtwo. Ah, não acredito. Pokémon inútil que eu tenho. Nossa, esse Pokémon é muito trouxa, meu Deus do céu. Moltweck, não é muito louco. Moltweck, não é muito louco. Não é muito louco. Nossa, não é que não tinha muita vida, não. Você dá um crítico aqui, vai ver só. Vai ver só, Moltweck. Dá um crítico, vou ficar bravo. Quase que mata, Moltweck. É muito louco. E o que ele se atingiu. Quase. Gastei ele. Ahn... Não bem que vocês nos trabalham, já. Eu casteu-te-a-meto. Não tem um botão, tá? Tá inútil. Vai. Vou torcer, vai! Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo. maldito te odeio use it to recover recover meu deus vou matar ele agora vou matar vou matar ah eu tenho um mil aqui também esse mil aqui esse nut aqui esse nut aqui não sai pra nada esse nut ele não ataca não faz nada é um bosta mesmo tem um mil aqui tá falando o nome errado tocando não no caso não ae matic uno inverte bem não mata ele diz que não vai matar nossa meu deus diz que não mata ele ae é fraquinho tem um negócio de swift que ele dá gente se quer capturar meu pokemon tão fraco que os ataques que ele dá vai pokebola vai ah maldito te odeio já te disse que te odeio falho falho seu trouxa isso mesmo sou trouxa mesmo ae nós vivemos vai 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 não troca meu deus e 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 c e 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 ter visto esse vídeo e me desculpe por não ter mostrado a capturando, me desculpe mesmo, porque eu sou um trouxa que não deixa gravando, é, espero que vocês tenham gostado e, adeus.